e aí galera do nosso canal pescaria do interior tudo bem com vocês comigo também tá tudo bem aqui eu cheguei na tarrafa aqui na linha drobada da tarrafa já fiz um pedaço e agora vou encher a linha né a gente a linha não enchei a agulha perdão aí enchei essa agulha aqui tô trabalhando com a número 2 agulha número 2 que a tarrafa como ela já tá quem dá muito para ver aí que a parede é meio verde aqui já é o começo da linha drobada que eu fiz né ontem eu fiz uma metade e hoje eu tô fazendo já a parte de baixo dela para formar uma malha né então é isso aí galera se tiver gostando desse vídeo aí vai deixando o like aqui tá o ponto de linha eu tô usando um botinho essa aqui eu nunca acabei com essa linha não mas foi a única que tinha aqui aí eu tive que comprar essa mesma né adquirir o serviço então é isso aí eu vou agora puxar aqui essa perna aqui eu vou puxar a metade dela no chão e a outra pena vai sair do próprio cartel ou encher agulha aqui aí vai formar duas camadas de linha né que a linha drobada da tarrafa então aqui eu faço assim a galera aqui ó tá o porta voltando linha no chão ó a linha no chão certo botar um tanto que você vai precisar para encher sua agulha como aqui não vai precisar muito que já tá fechando já a parte dali aí eu vou botar pouca tá aqui ó aqui tá o carretel tá vendo tem uma uma perna saindo do carretel e a outra perninha tá no chão que eu vou fazer e agora o teu carretel aqui aqui tá agulha tá vendo agora o que que acontece aqui eu vou fazer assim ó da tipo uma laçada formar um laço aqui ó tá assim ó é um laço agora você vem aqui na agulha nesse biquinho do meio aqui aqui vai botar certo aqui ela fica assim ó e você vai coxar aí ó pronto a coxou aqui só segurar aqui agora e começar a enrolar olha aí vai rodando agulha e vai encaixando certo pessoal e o carretel aqui vou botar no chão enquanto eu vou enrolando vai sair nessa essa perna aqui vai sair do carretel e a outra vai vindo que tá no chão né então é isso aí acompanha aí galera deixe seu like no vídeo compartilha aí se inscreva no nosso canal para dar essa força aí o joinha vai ter muito conteúdo aí pessoal ainda para vocês aí daqui para frente esses dias tá sendo muito corrido muita escorreria mas eu vou parar direitinho para fazer um vídeo falando dedicadamente e aí e aí e aí e aí